Música Olá gente, como é que é? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de divulgação de canais e eu hoje vou dar-vos a conhecer o canal do Goncas Este canal foi criado em 2014 mas só nos últimos 4 ou 5 meses é que começou a ter vídeos postos de maneira mais regular Se tu és daquelas pessoas que gosta de videojogos e gostas de ver gameplays então vais ficar satisfeito com este canal porque ele é único e exclusivamente dirigido para gameplays de videojogos Além disso, se tu fores daquelas pessoas que és fã do jogo GTA V vais ficar completamente satisfeito porque este canal, pelo menos a maior parte dele é baseado em gameplays deste jogo Mas não te preocupes porque se tu não fores grande fã de GTA V também vais poder aqui encontrar vídeos relacionados com outros videojogos diferentes Tens por exemplo gameplays do jogo Rocket League, Ghost Recon e Uncharted Mas claro que isto são apenas alguns títulos das gameplays de videojogos que tu vais poder encontrar neste canal Depois de ter visto alguns dos vídeos deste canal uma das coisas que me chamou mais a atenção foi o diálogo que o próprio Goncas usa enquanto está a fazer os vídeos de gameplays Não usa discursos exagerados nem palavras ofensivas e chega mesmo a dar-vos dicas sobre os jogos em questão que ele está a jogar como por exemplo um vídeo do GTA V em que ele vos explica onde é que vocês podem arranjar um carro que é extremamente difícil de vocês arranjarem a não ser que vocês saibam exatamente onde é que ele está escondido no momento em que eu estou a gravar este vídeo o canal do Goncas tem pouco mais de 90 inscritos mas fica aqui a dica se vocês lá quiserem dar o vosso apoio se quiserem lá deixar a vossa força na altura em que eu estou a fazer este vídeo o canal do Goncas tem pouco mais de 90 inscritos mas fica aqui a dica vão lá dar o vosso apoio vão lá deixar as vossas opiniões e como sempre eu vou deixar o link do canal aqui em baixo na descrição para vocês lá poderem ir visitar e depois voltem aqui a este vídeo e deixem também as vossas opiniões e já agora se tu também tens um canal no Youtube e o quiseres divulgar aqui em vídeo então basta fazeres o teu pedido aqui em baixo na zona dos comentários mas de relembrar que eu para fazer divulgação de canais os canais têm que ter no mínimo 10 vídeos e têm que ter vídeos postos de maneira regular pelo menos um por semana porque senão acho que não vale a pena fazer a divulgação dos mesmos ok pessoal? fica aqui a dica já vos dei a conhecer o canal do Goncas espero que vocês lá vão dar o vosso apoio e sem mais nada para dizer vou me despedir de vocês até ao próximo vídeo tchau